Importantíssimo um ponto, quando nós temos endometriose e endometriose está afetando também o útero, ou seja, temos algumas presenças de glândulas, não no centro do útero, que é o normal, diríamos nós temos o útero com seu músculo e temos uma camadinha no meio que se chama endometrio, que é onde chegaria o embrião, mas às vezes temos essa presença do endometrio, que seria uma classe de endometriose, no meio do músculo e se chama isto adenomiose. Então no meio do útero você tem algumas glândulas de endometrio fora do normal e isto se chama adenomiose. Achou também efeito negativo de adenomiose e endometriose aumentando as chances de abortamento. Então todos os estágios são afetados, finalizando também quando temos uma endometriose que afeta o útero, chamada adenomiose, ela também afeta depois da implantação, produzindo um maior número de abortamentos. Quando se fala de adenomiose ou afetação da endometriose em diferentes graus no útero, existem também outras complicações que podem ir desde abortamento até parto prematuro, por exemplo. Então quando falamos da adenomiose, os diferentes subtipos ou adenomiose nos diferentes graus, ela além de afetar também as chances de abortamento, ou seja, engravidamos um pouquinho menos, mas também abortamos um pouquinho mais quando temos essa presença de endometriose no útero, existem também outras complicações que vão além das primeiras semanas, que seria o parto prematuro, infelizmente, e também uma associação da adenomiose. Mas hoje a evidência está muito difícil de ser suficiente, ou seja, a evidência ainda é bastante complexa como para confirmar ou tirar conclusões claras do efeito da adenomiose e todos estes resultados que estou nomeando, que haveria sim uma associação, mas não necessariamente está claro dessa maneira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL